Fala família, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que sim, pra quem não me conhece, eu sou o Felipe, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Família, vamos continuar com a série do Nubarão, vocês acharam que não ia ter vídeo essa semana, né, de Nubarão? Eu falei, eu prometi que ia ter, galera, eu tô com aquele sentimento de que eu quero acabar, pra mim ver como é o final do jogo, mas ao mesmo tempo eu não quero porque eu tô curtindo muito esse jogo, de verdade. Família, quanto isso já não, vou colocar aqui. Pra quem é novo no canal, seja muito bem-vindo. Se possível, ative o sininho, se inscreve no canal aí, pra você não perder nenhum vídeo novo. Pra quem não tá acompanhando a série do Nubarão, afirmaria. Pra quem não tá acompanhando a série do Nubarão, vou deixar aqui nos cards, tá bom, galera? Vamos lá. Eu não joguei mais desde aquele último dia, tá bom? Beleza. Fechou. Vambora. Subir aqui. Ué, a gente já tinha falado o que? Não tinha? Ai, caraca. Vambora. Como já, acho que eu já falei com ele aquela outra vez, então... Tá bom. Beleza, vambora. Oh. Vamos que tem nenhum. Vambora. Não foi? Não foi? Ué. E? E? Ué Vai Pula viado Ué Nossa Tá tipo do lado velho Meu isso aqui Tem alguma coisa velho Não é a toa que Não é só parte do cenário isso também Caraca Ah Tem que dar tipo dois pulos bem Bem rápido Não fechou E? Mais uma partezinha Nossa que barada insuportável De mosquitinho Mas ele pode E? Olha Uh Vai Bora Tem que ficar de olho ali ó Como que eu tô de boa? Tranquilo Ah Ah Vai ser o mesmo O mesmo esquimador Meus coelhos Essa vez Entendi Ah É Óbvio né Felipe Porra Deixa eu ver se dá pra matar esse aqui Ah tá Pô a nuvem ficou top essa vez Ah não Puta eu voltei do Ai caramba Eu voltei do outro Da outra parte Nossa Tô viajando Vai Vai Vamos lá Vai matar esse Ah Oh bicho burro Ah tá de sacanagem Ah tá Porra Ah É sério que essa nuvem agora vai começar a me bater também Pô mas aí também o jogo também hein Pô mas aí também o jogo também hein Porra Vai vambora Tá Ah já tá Vou Ih O pombo de ovo Dr. Harry Potter Nossa eu consegui mentira Ah tá saquei 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 Ah Ô filha do mamãe Calma Ah, pode crer. Hum, save. Glória a Deus. Só, hein. Caraca. Sai, me vem aqui dentro. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Vai embora, 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 vai embora. Ah, uh, caraca. Ai, tem que... Ah, tá aqui embaixo o negócio. Meu Deus. Sai, sai. Ai, agora. Puta. Ah. Ai, que roiva. Caraca, para de ser rápido assim, filho. Ah, mano. Puta, tinha o negócio lá em cima, velho. E agora? Puta, será que vai dar pra voltar? Ai. Eu, agora, como eu vou saber a hora certa que o bagulho... Desses bichos... Ai, ai. Ai, ai. Ai, caraca. Vai se lascar também, jogo. Puta, ai. Vai ser só a tristeza desse jogo, meu irmão. Acho que... O que é agora? Nossa, o bagulho está pegando fogo. Está pegando fogo, bicho. Caraca. Puta, merda, velho. Ah, caraca. 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 E aí, o que eu faço? E esses pombo de ouro aqui, não dá pra fazer nada com eles? Não dá... Não dá pra fazer nada. Caraca. O que tem que fazer, velho? Tá, vamos lá. Ah, meu irmão. Ai, que jogo! Eu vou dar um burro. Eu vou sair desse jogo já. Será que tem que... Cara, eu acho que eu tenho que ir pra aquele lado, mano Não é pra lá Tá ligado, ó Puta, tem coisa pra cá também, mano Pô, eu... Caraca, hein Tá aí, mano, eu quero... Ah, olha só Por que que você indo pra lá? Tá doido? Caramba, esse bicho é muito rápido, velho Caraca Ah, cara Nossa, que ódio Mano, deve ter uns 40 minutos de vídeo só Puta, agora vai ser... Pagulho pegado, hein Filha do mamãe Vai Nossa, galera, acho que... Tá achando pra você também Se tiver achando, galera Me desculpa É do próprio jogo mesmo Ah, saquei Saquei Saquei, saquei, saquei Agora eu vou ter que voltar Desligar o negócio Já tá ligado, né Caramba Caramba Eu acho que eu vou ter que desligar agora o negocinho Não Não É... Ué Nossa, quase... Ah, meu pai do céu É hoje mesmo Ai, meu pai Eu sou muito ruim Cristo eterno Ai, como é... Meu pai Galera, quem puder deixar aquele like só de pena Eu agradeço Ai, é pra lá É pra lá É pra cá É pra lá É pra... Não, você tá de sacanagem, jogo Filha de uma égua Ai, mano Puta, já tô... Nossa Tô até com depressão já Com esse jogo Nossa Mano, eu nem toquei Eu não toquei no bagulho Ah... Mano, que range é esse desses bichos, velho? Caraca Meu Deus Meu Deus do céu Será que eu já peguei? Pelo menos pegou Ah, tá, pegou Aí Aí Mano, eu não peguei Mano, eu... Mano, eu... Mano, eu não... Eu não encostei nem no bagulho Vai tomar no... Mano, eu chutei 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 mesmo Caraca Caraca, que chuco... Puta merda Puta merda Tomara que pelo... Menos... Fica do mamãe Tá, tá bom Pelo menos eu tô em cima Vai Mano, de verdade Ai Ai, meu... Mano Será que... Ah, só se... Ai, mano, eu também sou muito burro, velho Na moral O jogo travou É simples É isso Poucas Ai, tem um save ali Nossa senhora Ah Eu... Para de travar, jogo Ai Ai Sai daqui Galera, eu acho que eu vou ficando por aqui Muito obrigado aí pra quem assistiu até o... Até o final Pra quem quiser assistir a série completa Vou deixar aqui nos cards, tá bom, galera? E na descrição também pra quem quiser assistir Família, muito obrigado Desculpa pela quantidade de mortes E um jogo um pouco mais travado Não sei, eu acho que é do próprio jogo mesmo Muito obrigado Até a próxima, família Até Fui!